PL da delação, aí sim, eita, continua as bobagens sobre o PL das delações, vai, vamos lá. Reinaldo, a Câmara dos Deputados pode retomar hoje ainda a discussão em regime de urgência do projeto que proíbe delações premiadas de réus presos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, indicou aliados que o requerimento deve ser debatido pelo plenário. Ainda não há relator para o projeto anti-delação. O texto que deve entrar em discussão é do parlamentar Luciano Amaral do PV de Alagoas, que tramita junto com outras propostas, inclusive com a do ex-deputado e atual secretário nacional de defesa do consumidor, Vadir Damur. Olha aqui, presta atenção, está se falando muita besteira sobre essa PL das delações. que é outra coisa que o governo tem que ficar longe. PL das delações tornaria ilegal as delações de pessoas presas. Isso é uma alteração da lei de 1850. Proposta do Luciano Amaral do PV de Alagoas. Um aliado de Arthur Lira. E aí muita gente está dizendo, Fábio, ah, isso pode retroagir e acabar beneficiando o Bolsonaro, que tornaria sem efeito ilegal a delação do Mauro Cid. Besteira da grossa. Besteira da grossa. Isso é lei processual penal. Lei processual penal vale a partir da sua aprovação e não retroage. A lei penal pode retroagir para beneficiar, nunca para prejudicar. Mas, ô Fábio, se fosse considerar a lei penal, o cara, quando faz uma delação, ele tem benefícios, né? Se se vai mudar isso, seria retroagir a lei penal para prejudicar. não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, Bolsonaro não vai ser beneficiado em absolutamente nada. Nem Bolsonaro. Isso não muda nada de lações passadas. Nada. Proíbe-se de lações de presos a partir da aprovação da lei se passar. E, nesse caso, eu também tenho dúvidas sobre a legalidade. Sabe por quê? Ô Fábio, delação é um instrumento que a defesa tem. Quer dizer que, se o cara quer fazer uma delação, fica comprovado que ele está delatando por livre e espontânea vontade, que não está sendo preso, que não está sendo coagido, ele não pode buscar essa delação? Eu não tenho simpatia de delação por gente presa. Se eu quiser aprovar, aprova. Mas eu já disse, se se pode prender para fazer delação, também se pode prender, então, para não fazer. Imagina um juiz safado? Não que exista. A serviço do chefe de organização criminosa que mantém preso indefinidamente alguém que poderia fazer delação contra aquele chefe lá. Então, se pode prender para forçar a delação e se pode prender para não fazer delação. Desde que ela seja uma delação livre, espontânea e de acordo com as regras, que se faz. agora, tirem esse papo absurdo da frente de que pode beneficiar Bolsonaro. Se o Lira tentou isso, foi um tiro na água. Se combinou isso com Bolsonaro, combinou por nada. Não é? que não vai beneficiar Bolsonaro e não vai beneficiar ninguém. As delações feitas são as delações feitas, homologadas são homologadas. Ah, mas um juiz pode... Bom, isso pode acabar no Supremo. E o Supremo vai dizer aquilo que está no artigo 2º do Código de Processo Penal. Lei Processual Penal vale a partir da aprovação. Assim como o artigo 3º A da Lei de 1850 das delações diz que delação é um negócio processual. Por isso eu escrevi hoje de manhã no UOL o governo que deixa rolar. Querem aprovar? Aprove. Aliás, eu queria saber Bolsonaro achou o que disso? E Deltan Dallagnol? E a direita toda, direita por intimista? Isso pode? Se for para beneficiar, pode? Se for para beneficiar Bolsonaro? é que nem isso é. Nem isso é. Mas eu gostaria de saber a opinião do PL, do Bolsonaro, dessa gente que quando Larissa, Fábio, quando vê um pretinho assim, fica com uma vontade de mandar para a cadeia, deixar lá até morrer, acha o que disso aqui? Fala em Valente. que tipo de coisa que você tem, a gente tem que ver, a gente tem que ver, Obrigado.